Ó Senhor amado, Deus eterno, Deus maravilhoso, estamos na Tua presença, ó Pai, neste momento, nesta madrugada, para pedir ao Senhor, ó Pai, que Tu venhas impactar a vida desta pessoa agora, ó Pai. Venha impactar, ó Pai, a vida dela com a Tua presença, Senhor amado, com a manifestação do Teu poder, realizando, ó Pai, maravilhas na vida dela, proezas, ó Pai, coisas extraordinárias, Senhor amado, que ela possa ver, observar que a Tua mão, ó Pai, agiu em favor dela, para lhe dar vitória, para abençoá-la, Pai querido. Ó Senhor amado, rogamos a Ti neste momento, Senhor amado, Jesus, venha impactar a vida dela, Senhor. Pai amado, derrama das Tuas bênçãos, ó Pai, rogamos a Tua misericórdia, a Tua bênção, a Tua compaixão, Senhor amado, o Teu favor, o Teu amor, Pai, em prol dessa vida, Senhor amado, visita ela agora, neste momento, Senhor. Ó Senhor, visita ela, Pai, nessa ocasião, nesta madrugada, Pai, onde ela se encontra agora, diante de Ti, crendo, Pai, confiando, Senhor, piamente no Seu agir. Seu coração está angustiado, ó Pai, ela está ansiosa por uma resposta, Pai, da Tua parte. Ó Pai, ela não sabe mais a quem recorrer, ela não sabe mais a quem rogar, ela não sabe qual caminho seguir, ó Pai. Mas, Senhor amado, ela não encontra em Ti a saída, a solução. Ela crê que em Ti pode vir uma resposta para os Seus dilemas, uma resposta para as Suas indagações, ó Pai. Ó Pai, para os questionamentos que povoam a Sua mente. Então, nesse momento, visita, ó Pai, ela, nesse momento, e abençoa a Sua vida, bem como abençoa a Sua família. Ó Pai, amado, os Seus projetos, Pai querido, Pai eterno, visita ela nesta madrugada, Pai, e concede bênção, vitória, em nome de Jesus. Nós suplicamos a Ti, ó Pai, crendo e confiando na Tua misericórdia nesta madrugada, Pai, em nome de Jesus.